Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Aquele que tentou te atrapalhar, ele nada mais fez do que acelerar o processo na sua vida. Muitos são pedra de tropeço, ao qual o inimigo das nossas almas coloca. Mas eu quero falar para você, aquilo que o inimigo tece, Deus vai lá e tece de novo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. 1 Coríntios, no capítulo 1, ali fala, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Primeiro, Paulo foi chamado pela vontade de Deus e foi feito um apóstolo chamado por Jesus Cristo. Assim é você. Você está na presença de Cristo porque foi a vontade de Deus. E hoje você tem um chamado em Cristo Jesus. O nosso chamado é levar a palavra primeiro à nossa família. E muitos são os obstáculos. Parece que não, mas sempre tem alguém que quer colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Quero falar para você, Deus está contigo. Deus sabe as pedras antecipadamente a qual o inimigo irá colocar na sua vida. Mas eu estou falando para você hoje. Deus retirará todos. E se algum ficar, será para o seu crescimento. Porque a pedra que tentou te atrapalhar, será uma pedra para te engrandecer. Uma pedra que vai te abençoar. Ele vai ser uma escada na sua vida. Ele vai achar que vai estar te atrasando, mas não. Ele vai estar abrindo um caminho ao qual os olhos dele estavam fechados. Lembra de José? Os seus irmãos foram uma pedra de tropeço na sua vida. Ele andou até o Egito 1.200 quilômetros a pé. Até chegar na casa de Putifar. Mas ali, a palavra nos diz que quando ele começou a gerenciar aquela casa e os bens do seu amo, Deus o abençoava em tudo, porque Deus era com ele. Por mais pedras que coloquem, Deus tem um propósito na sua vida. E nenhuma pedra vai conseguir fazer você tropeçar. Lembra de Jesus? O inimigo das nossas almas tentou colocar pedras de tropeço. Lá em Mateus 4 e Lucas 4. Se tu és o Filho de Deus, fale para que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou o que para eles? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O inimigo das nossas almas só pode te dar pedra para você comer. Mas Jesus é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento, porque a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Quando nós nos alimentamos de Cristo Jesus, nós somos fortificados. Porque mesmo nós sendo fracos, nós somos fortes em Cristo através do poder de Deus. E Deus está falando para você hoje. Hoje, as pedras de tropeço que vierem na tua vida, eu darei vitória em todas. Em todas. Recebe esta palavra. Deus é contigo. Quem tentou te atrapalhar, acabou acelerando somente o processo. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E você foi chamado por Jesus Cristo, assim como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Faça a vontade de Deus. Caminhe com Cristo. Se encha do Espírito Santo. Esta é a palavra. Jesus o abençoe, você e a sua família.